Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E a galera não vacilou, fez a poeira subir Não saiu do bom bate, mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu capote, se você aprender o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Meu swing provoca, refio, me pegue o cavaco, o show vai começar Se você não aceitar o desafio, eu vou cantar um samba pra você dançar Meu swing provoca, refio, me pegue o cavaco, o show vai começar Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar, mandar meu cavaco chorar Mandei meu cavaco chorar Mandei meu cavaco I hear this Mandei meu cavaco Now hear this Mandei meu cavaco Mandei meu cavaco Now hear this Mandei meu cavaco Mandei meu cavaco Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Meu swing provoca arrepio Pegue o cavalo, show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Meu swing provoca arrepio Pegue o cavalo, show vai começar Vou pedir pra você vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Eita, sim! E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do bom pátio Mais uma vez eu quero ouvir I, 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 I All I wanna say is that They don't really care about it Loura rua, rua Sai da minha água Loura rua, rua Faço malamar de cerebrão Tap, tap, tạiab, tap, la-da-da-da-da-da Tap, dollara-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Obrigado.